Vamos no aquecimento Ho! Voi senta malvada Santa malvada Senta malvada Senta na ponta da pista� E- Então novinha Sentava vara Sentada vara Sentava vara Senta na vara Senta tym Cenia Tenta bem devagarim Mas senta bem devagarim 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 Divagarim Senta malvada Senta na ponta da pista� E não para, tenta malvada Tenta malvada Tenta na ponta Da vica Não para Direita na vara Dest Button Devagar, ela senta Não sai de cima, ela encaixa Sete na pica Não sai de cima, ela encaixa Sete na pica Especialmente pra mulher Sabe, sabe que representa Uma sentada Olha como é que ela mexe, babou Olha como é que ela me ajuda a mão Quero ver a moreninha descendo, descendo Quero ver a moreninha descendo, descendo Quero ver a moreninha descendo, descendo, descendo Ela vem, ela vem, ela vem de quatro, ela vem de quatro A espadinha no chão Vai cair, vai cair, a espadinha no chão De você ficar cansada Vai sentar, vai sentar, vai sentar pro papai pique Vai pro cima, se encontra aí, tenta na pira que vai DJ ZL nessa porra, é tropa do gordão Pega a referência, mas no copinho, tenta não arrombar Pega a referência, mas no copinho Pega a referência, mas no copinho, tenta não arrombar